No Pantanal, os incêndios já destruíram mais de 2,5 milhões de hectares de terreno e estão a provocar um autêntico desastre ambiental. O governo brasileiro já decretou estado de emergência. Com cerca de 1.200 espécies de animais vertebrados, o Pantanal brasileiro é considerado a zona mais úmida do planeta e um dos principais ecossistemas, agora ameaçado por milhares de focos de incêndio. Nesta região, só entre janeiro e agosto, já foram registados mais de 10 mil fogos provocados por queimadas, um aumento de 221% em relação ao mesmo período do ano passado. As chamas, alimentadas pela seca, ardem com uma força sem precedentes. Aqui não é cheio, nada, nada, nada. Aqui não chegou água para lugar nenhum. Então não tem água, não moia, o campo fica... secou demais. Passou três meses sem chuva e olha lá se chover agora em setembro, tomara que chove, senão nós estamos lascados. Não sei, não tem jeito, não tem como. O rio Paraguai atingiu mesmo o nível de água mais baixo desde 1973. Esta segunda-feira, o governo brasileiro decretou a situação de emergência no estado do Mato Grosso do Sul por causa dos violentos fogos e garantiu que vai ser prestado todo o apoio necessário à região. Dezenas de voluntários e bombeiros de Mato Grosso arriscam a vida para salvar animais e dizem que para onde quer que olhem, o cenário é devastador. Uns morrem queimados, outros intoxicados pelo fumo intenso. Quando a gente sai, a gente não vê vida, na verdade. Para falar a verdade, não é que não vê animais, a gente não vê nenhuma vida. A gente não vê uma formiga, não vê um caranguejo, que é alimento para diversos tipos de animais. Então assim, começa por coisas básicas, na falta da água, na falta do alimento, que os animais vão morrer não só pelo fogo, mas pela desidratação e pela fome. Então é muito triste ver o que está acontecendo aqui. O fogo segue descontrolado, aviões lançam jatos de água para evitar que as chamas alastrem, mas o calor não ajuda. Mato Grosso do Sul enfrenta temperaturas na casa dos 40 graus e umidade do ar abaixo de 10%. Já no estado vizinho Mato Grosso a situação não é muito diferente. Já são 116 dias sem chuva. Especialistas indicam que o aumento do número de incêndios na zona úmida do Pantanal está fortemente relacionado com a desflorestação ilegal que aumenta a cada ano e que provoca várias mudanças climáticas, nomeadamente no ciclo natural das chuvas.